Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e trago pra vocês hoje algumas notícias sobre Fortnite. Eu tenho duas notícias bem legais. Uma é sobre um novo item que vai chegar no jogo. Na verdade não é um novo item porque ele já estava no jogo um tempo atrás e foi retirado, que é os mísseis teleguiados, vamos falar um pouco sobre eles. E também quero falar com vocês sobre o lançamento do Fortnite para Android, para celulares que tem Android, tá? Vamos começar então pelos mísseis, tá? A Epic Games fez um vídeo no canal oficial do YouTube falando que teremos algumas mudanças e uma delas é sobre os mísseis que eles irão voltar para o jogo, porém eles vão voltar com algumas mudanças. Eles comentaram que os jogadores na época conseguiram fazer várias jogadas muito legais com esses mísseis. Pelo feedback da galera precisava que eles fossem balanceados melhor. De acordo com a Epic Games eles vão modificar os mísseis agora para eles darem um pouco menos dano e para eles servirem um pouco mais de uma arma de reconhecimento. Tá, mas como assim? Bom, você usa o míssel para poder controlar ele e você poder ver onde estão os inimigos, né? Talvez no final do jogo para ter um pouco mais de vantagem, porque se você encontra eles primeiro você pode se posicionar um pouco melhor. E também eles mexeram nos controles para deixar um pouco mais suavizado, para controlar melhor no mouse e tal. E claro que os mísseis vão vir com aquela mudança, né? Que agora você só pode carregar 12 rockets, né? 12 foguetes. Então fica bem mais balanceado, porque antigamente você usava, sei lá, uma RPG com 800 tiros. Então agora você tem um limite e fica um pouco mais balanceado. Então já que eles anunciaram que os mísseis vão voltar, deve chegar na próxima atualização da quinta-feira. Para quem não sabe, toda quinta-feira de manhã eles fazem uma atualização onde eles liberam novidades. Tanto os desafios semanais do Battle Royale do Passo de Batalha, como também algumas novidades. E também, galera, pode acabar vazando novas skins que a gente traz aqui para vocês e qualquer tipo de outro item e conteúdo novo, ok? Bom, então vamos falar agora sobre o lançamento do Fortnite no Android. Eu sei que muita gente pergunta sobre isso, que vocês querem muito saber sobre isso. Então parece que agora a gente tem uma coisa mais oficial aqui para vocês. De acordo com o site 9to5Google, um site gringo, ele fala que o lançamento do Fortnite no Android será em setembro. E não só isso, ele diz que o jogo vai ser exclusivo de aparelho Samsung Note 9. Então ele diz que vai ficar 30 dias exclusivo nesse aparelho e depois vai ir para as demais marcas e demais aparelhos, tá? Então se vai ficar exclusivo 30 dias nesse aparelho da Samsung, a gente pode ter o lançamento aí no final de setembro, já lá pelo dia 25, pelo finalzinho ou começo de outubro, já nos outros aparelhos para todo mundo poder jogar. Galera, espero que vocês tenham gostado das notícias. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e também se for novo aqui no canal, se inscreva, ok? Para não perder os próximos vídeos que a gente sempre traz aqui para vocês o mais rápido possível. Bom, galera, estou indo nessa então. Valeu, fui!